Minha filha é tudo pra mim, é mais do que a minha vida. Papai, você acha que eu vou fazer amigos na escola? Por que pegaram a filha dele? Se você deixar qualquer pedaço dele vir, ele vai te assombrar. Se eu não encontrar meu filho, ninguém vai te encontrar. Por favor, não faça nada sem pensar. Vamos continuar nos caçando. Isso se nós dois saímos vivos daqui hoje. Acabem com eles!